Estou andando mudando de sexualidade nessa casa. Eita! Muitas mulheres bonitas. Todo mundo pegou a Lisa e ninguém me pega. Amiga, como assim? Ninguém te pega, meu amor. Na vida pode existir mulher. Quem mais pegou a Lisa? Todo mundo, amiga. Literalmente todo mundo. Por que ninguém quer me pegar? Quase não, Gui. Ou se manifesta. Eu fiquei sabendo que é até tudo. Que beijo bom, hein? Resolvi me soltar. E já estava afim de fazer isso. Só que não estava tendo clima, né? E como as pessoas estavam respeitando o casal, estavam até se afastando um pouco mais. O que? O que? O que tu quer? Beijinhos. Beijinho quando eu quero, que eu mereço. O quê? Caraca, tu voltou diferente mesmo, hein? Que isso. Antigamente era só beijinho pra... Mudei. Eu acho que ele ficou um pouco chateado, sim. Não pelo fato de eu ficar com outra pessoa, mas por eu não ter falado com ele antes. Com relação a B, mano, você tá... Qual é que é a tua brisa? Mano, acho que tipo, é um... Acho que ela é a pessoa que eu mais me identifico na casa, tipo, em relação a ficar. Sim, mas assim... Acho que eu brincaria com as outras meninas assim e tal, mas pela brincadeira e pela resenha, saco? Sim, sim, sim. Tipo, eu não ficaria, ficaria. Olha ali, olha ali. Sim, tipo, acho que é festinha, tá ligado? Pra aproveitar as suas... É porque eu não tô na vibe, tá ligado? Eu senti que ela voltou da troca um pouco doída quando... Ela falou, ah, eu dormi sozinha. E tipo, eu tinha dormido com a Lisa. Então, eu fui trocar uma ideia com ela rápida, assim, mas... E ela falou que tava tudo bem, mas eu senti que ela ficou um pouquinho doída e a gente perdeu um pouco essa parada de, tipo assim, botar a parada do jogo aberto, sabe? Tipo, papo reto. Achei que ninguém queria me pegar. O quê? Você? Ninguém queria te pegar? Saber que você, assim, magrinho, só magrinho e baixinho, você é porra. Tá bom. Ninguém queria te pegar. Achei que ninguém queria te pegar. Eu quero te pegar pra caralho, tá louco. Aqui é assim, né? Um dia você tá fazendo uma parada com alguém, depois no outro dia acontece uma dinâmica, você tá com outra pessoa. De repente, tudo pode acontecer. Não, Brunão. Viajei, moleque. Viajei o quê? Deu um beijo ali. Desculpa. Não, não, não. Mano, a parada é... Mano, a parada é... Mano, a parada é... Mano, olha só, vou falar o bagulho pra vocês, a mesma coisa que eu falei pra ela. Irmão, não é porque eu não tenho outra opção que eu gosto de ficar na casa, que a B, mano, ela faz o que ela quiser. Fechinha, fechinha. Fechinha, fechinha. Fechinha, fechinha. Tipo, eu não tenho nada a ver com... Não importa. Não importa. Não importa. Viajei, viajei. Viajei. Mano, tá meio ruim. É que ela é foda, ela é foda. Mano, irmão, olha só, se tivesse alguma pessoa que me identificasse na casa, eu ia falar, eu me identifico com essas duas pessoas e... Mas tu dormiu com a Isa na primeira noite. Exato. Por quê? Porque... É, mas será que no dia a dia não, tá ligado? O cara tá jogando baixo. O cara tá jogando baixo. A partir do que foi passando o tempo, acho que eu acabei meio que fechando um pouco na B. E não que não possa mudar também, enfim, mas até então o momento eu só consigo ver a B mesmo pra pegar. Ou pra ficar e tudo mais. Você ficou incomodado? Eu fiquei que você não me deu ideia, mas tipo assim, suave, tá ligado? Tipo, se você chegasse e falasse assim, ah, vou brincar, vou entrar na dinâmica e botar. Eu ia falar, não, mano, faz isso. Mas é festa. Nada a ver. Só que tipo, eu faria o diferente, mas você é você e eu sou eu. Ciúmes eu guardo pra mim e eu acabo nem transparecendo porque eu sei que eu não tenho direito. Acabo racionalizando meus ciúmes. E com o Bruno é assim, eu não teria ciúmes. Se ele fosse pra outra casa e ficasse com outras pessoas e voltasse, tava tudo bem. Só se ele começasse a se relacionar mais com alguém da casa. Eu poderia sentir um pouquinho.